E aí gente, tudo bem? Iniciando mais um dia aqui pra vocês. Nesse vídeo aqui, eu vim trazer 7 fatos sobre mim. Se vocês gostam desse vídeo, já deixa o like, já escreva aqui embaixo, compartilha meu vídeo pra geral e me siga lá no meu Instagram, Sebastião01. Então, né, eu já fui meio sumido daqui do meu canal, por conta que eu tava fazendo minhas provas finais, né? Porque finalzinho de ano, vocês já sabem, né, como é complicado as coisas e tinha muito conteúdo pra me estudar, tinha muitas provas pra fazer também, né? Mas, né, graças a Deus eu consegui fazer, eu consegui passar, né? Agora eu vou trazer muitos conteúdos. E outro fato que eu não tava trazendo conteúdo pra vocês é por conta do celular, né, que ele tava sem memória, mas eu vou me organizar para trazer muitos conteúdos aqui pra vocês. Não se preocupem, que eu vou trazer bastante nessas férias, né? Assim, não garanto, mas eu vou tentar, né? E os fatos, né, os 7 fatos sobre mim eu deixei anotado aqui, né, pra mim não se esquecer. Eu já trouxe alguns vídeos, né, acho que foi 10 e 15 fatos sobre mim, mas hoje eu vim trazer novamente esse tipo de vídeo e com alguns fatos diferentes. Vocês me desculpem o barulho de carro e de moto passando aqui, né, porque quem mora na rua já sabe, né, porque tem muito trânsito, né? Mas na hora que a gente for gravar, né, aqui ó, aqui aparece. Então, né, bora lá iniciar. Primeiro fato sobre mim, pessoal, é que eu não gosto de filme nem de série. É muito difícil de assistir um filme. Eu só assisto um filme quando eu tô na casa de um amigo meu. É muito, muito difícil. Série eu não assisto de jeito nenhum, por conta que eu não tenho paciência. Já iniciei a assistir uma série, mas minha paciência não deu, né? Toda vez que eu não me ligava pra assistir série, acabava dormindo. Eu desisti de assistir série. Tinha até... tava até pra Netflix, mas não pago mais, por conta, né? Vou pagar a toa aqui, já que eu não assisto. Segundo fato sobre mim, é que eu não tô suprando nenhum time. Como assim você não tá suprando nenhum time? Eu não sei se foi aqui no YouTube ou fui lá no Instagram, que eu falei que eu torcia pro São Paulo. Mas assim, eu não considero torcedor, porque eu acho que torcedor é aquele que é fanático, aquele que acompanha. Eu não sou de acompanhar jogo, eu não sou muito de assistir jogo. Então eu não me considero um torcedor, né? Então eu não torço pra nenhum time. Terceiro fato sobre mim, é que eu faço amizade muito fácil. Se eu começar a falar com uma pessoa, pronto, já pego amizade, já pego intimidade, eu já sou amigo da pessoa. Mas do mesmo jeito, como eu faço amizade fácil, eu também desfaço amizade fácil. Só assim, ó, piscadeira, eles são muito bipolar, pessoal. Quarto fato sobre mim, é que eu não gosto de gente chata e insuportável. Gente, quando tem uma pessoa chata e insuportável, eu não consigo aturar. Sabe, tem algumas pessoas que conseguem fingir, mas eu não consigo fingir que eu gosto, não. Se eu não gostar, pronto, não gostei. Quinto fato sobre mim, pessoal, é que eu já participei de uma curta-metragem, né? Eu participei esse ano, nos meses aí passados, e eu vou tentar trazer aqui a curta-metragem para vocês, tá? Eu vou tentar pedir ao pessoal que me mandem, que a curta-metragem é um pouco grande. E se eu conseguir, eu vou trazer aqui para vocês, para postar. Então aguardem, viu? Se eu conseguir, né? Em próximos vídeos, quando eu for gravar, eu falo para vocês. Sexto fato é que, pessoal, o ano que vem, 2022, eu vou terminar meus estudos, né? Que agora eu estou indo para o terceiro ano do ensino médio. Então ano que vem eu termino meus estudos, né? Fico livre da escola. E vou só pensar em alguma coisa no futuro, né? Tipo fazer faculdade, algum curso, que ainda eu não sei o que é que eu vou fazer. Sétimo e último fato é que eu não bebo café. É muito difícil, assim, eu não bebo porque eu não gosto. E toda vez que eu bebo café, passa a minha fome. Então, esses foram os fatos, né? No caso, se vocês gostaram desse vídeo, já deixa o like, já escreva aqui embaixo. Compartilha meu vídeo para geral e me siga lá no meu Instagram, Sebastião01. E se vocês forem novos por aqui, já se inscrevam. Eu já ative o sino da notificação para sempre ficar por dentro. Se vocês quiserem que eu mande alô para vocês, deixa aqui embaixo. Tchau! 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 Tchau!